Tem balinha da V1 Então vai tomar no cu Brota pela minha, isso é um convite Pensando em você, já adquire uma tendinite Essa noite eu vou saciar teu apetite Sabe que comigo sempre é aquele speak Meu milk shake traz esses garotos por aqui, né? Me chama de chuchuque, de docinho, beijando meu pé Sabe que eu sou aquele tipo de mulher Flequeceu no bem, filho, eu já fiz balé E ele não reclama nunca, sem saciar um cara Às vezes eu sou duta, por isso que comigo não tem isso de disputa Ele vai procurar, mas não vai estar substituta Gostosa de corpo e gostosa na postura Se eu te ligar, tem de tá Se você me ignorar, é certo de eu bolar Se não marola, porque tem uma fila É só eu mandar mensagem pra eles brotarem Então, vem se não marola Depois da quarentena me buscar na minha escola Vamos buscar um boldo, vamos brecha da Marcola Falando sacanagem no teu vídeo a qualquer hora Meu milk shake traz esses garotos no meu quintal Broto pela dele, não preciso de aval Tem marre nos trinques, mas mentalmente eu sou mau Só me estressa se for eu quem chupa o seu pau Ok, mantenho ele na palma da mão Punda gostosa e ele só me aplica tapão Se estou de lá, se eu foda-se seus crias fanfarrão Me chupa, assiste no anime, isso que é bom Ele sabe que eu sou foda, por isso não sai daqui Essa buceta é antidepressiva, faz você sorrir Ele reconhece o meu esforço, por isso tá aqui Nunca teve uma malvadeza que fizesse assim Pra me ver, ele viajar até uma milha Ex-dele tá com raiva porque eu sempre tô linda Isso não é competição, mas sustenta minha filha Eu não quero bife curtinho, então não vende fofoquinha Ei, ei Trem balinha da VU, puta vai tomar no cu Já falei, sou da VU, então brota lá E ele veio da SU, quer o meu corpinho nu Brota com a bebida azul, trem balinha tá Viu a minha dancinha, o jeito que eu jogo Tô na onda da bebida Perdi o meu número, então ele entrou na fila Sou a malvadeza, então sabe, eu sou concorrida Eu sou mídia, acida, a ceia mais querida Boto ele no modo de espera, eu sou mentida Se ele for paciente, come, almoça e janta Nenhum homem nesse mundo fode, come a segurança Cavalgo com molazão, ele me chama de potranca Meu cabelo, ele puxa porque eu dou confiança Eu sou uma garota safada, isso veio de herança Mamãe, tô bem assim, herdei isso e a poupança Eu sou um alfadão, ele quer me acionar Me chama no zap, pergunta, tchucá, cê vai brotar Tô com saudade na sua bunda, eu quero sarrar Meu corpo é vicente, ele quer super dosar Ele tá na fúria, pergunta, essa buceta é minha Ele quer me dar uma dura, como se fosse em cana Ele ama toda essa bunda, eu tô nesse modelo de luxúria Nenhuma faz igual a minha, elas não batem essa poupa Ele quer muito a minha atenção Me chama no zap, ele quer meu bucetão E nós flores sempre no modo avião Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Ele quer muito a minha atenção Me chama no zap, ele quer meu bucetão E nós flores sempre no modo avião Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Vamos deixar baixo Foda-se as piranhas, eu confio no meu taco Ele tá ligado que eu tenho o melhor encaixo Costumo fuder, mas contigo o amor eu faço Você é meu novinho, o meu bofe, o meu macho Vem pra me beijar, beija lá embaixo Os beijos que eu quero, são sempre abaixo Ele quer a bucetinha mídia Você tá bandida todo dia Ele quer muito a minha atenção Me chama no zap, ele quer meu bucetão E nós flores sempre no modo avião Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Ele quer muito a minha atenção Me chama no zap, ele quer meu bucetão E nós flores sempre no modo avião Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Não, 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 não Ele quer Ele quer Ele quer Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Ele quer muito a minha atenção Me chama no zap, ele quer meu bucetão E nós flores sempre no modo avião Deixa eu sempre baixo, explana, eu não vou não Comprar Ele quer ver Mais uma Entrando Trembalinha da vir Puta vai tomar no cur Puta vai Me mamar Carry Heavy the public Novinho Eu já queria me envolver contigo Bonitinho Cabelo enrolado Já vi, tu me palmeão Não, tu se esquece eu do perigo Faço o teu gamate Enfraqueço com meu sorriso Nem preciso chamar a tua atenção Ela já é toda minha, você é meu maridão Gosto quando eu e tu vinho em um colchão Quero ficar contigo assistindo o Vascon Ele quer crocançar comigo Buff, eu gosto dos meus homens Sempre no sigilo Não quero drama se eu querer pegar o seu amigo Mas fica suave porque você é meu preferido Já se envolveu com o rapper antes? Minha fama é de buceta viciante Mas não se engane No tete a tete só Sou sua amante Sem indiciante Eu admito que meu ex foi de gostoso Tô reciclando o piroco, o que que tem? Andar de novo, o TBT com ele é foda Ele tem o posto, o filho é da puta Fode bem, o nego tem o molho Me liga assim que eu saí da escola Vamos pra Marcolar buscar uma maconha Depois disso, a prata da minha casa Me deixa molhada, me deixa marcada Era só uma croca sem racotigo Posturado, uma rinha de bandido Já vi tu me palmeando, tu quer queime no sigilo Faço tu gamate, enfraqueço com meu sorriso Não pensei chamar tua atenção Ela já é toda minha, você é meu maridão Gosto quando é eu e tu, vinho e um colchão Quero ficar contigo assistindo o Faustão Ei, garota para de marar Fala que me quer, na real tu só me enrola Tenho mais o que fazer, tu ligando o Otazor Foda, cê tóxica tá virando moda Então larga do teu Waze, mesmo assim Gamou em mim, na postura e o cabelinho E no cheiro do meu grinho Desculpa meu mel, mas não tem dado nem tempo pra mim Eu nunca fui real, mas condenado a empilhar meu jeans Mulher eu só queria te encontrar em algum lugar bonito assim Que nem você pra tu se sente em casa Até responderia tua mensagem Mas prefiro ver sua cara quando me vê na porta de casa Pele bronze, curva grande Ela é sem cintura, eu com a cintura ignorante Não se impressionou com a Glock de pentão gigante Mas tua maconda as minhas toca no falante Já cansei dessas briguinha Se eu for pra guerra eu não volto no mesmo dia Então se acostuma que essa é a minha vida Não quero uma princesa, eu procuro uma bandida Que não corre atrás de mim, tipo Sha'Carry Ela só corre atrás desse jean Tipo Bell Hooks, ela sabe tudo sobre amor E esses caras idiotas sabem nada sobre amor É por isso que ela é brava, lotada de seguidor Independente disso, ela me segue onde eu vou Gosto quando ela mostra que gosta de mim Gosto de atitude, tipo quando ela me chama de novinho Eu já queria me envolver contigo Bonitinho, cabelo enrolado Já vi tu me palmeão, não tu se esqueça do perigo Faço tua gama, te enfraqueço com meu sorriso Tempo e sem chamar tua atenção Ela já é toda minha, você é meu maridão Gosto quando eu e tu vinho em um colchão Quero ficar contigo assistindo o Rascão Tchau 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 Tchau